Vai UTA! Vai UTA! Vai UTA! Vai UTA! Pessoal, prazer vê-los aqui! Eu sou a UTA! Vamos curtir muito, tá? O futuro é a nova era Vem para mudar o mundo inteiro Vem para mudar o mundo inteiro Quero que me suje... UTA! É tu mesmo, é? Luffy? Como assim, ser amiguinho da princesa UTA? Calma aí, galera. É que ela é a filha do Shanks. É a nova era! UTA! Luffy! Nada daquilo que eu sonhei Eu não desistirei Jamais Com amor às velas vou erguer Até que eu... Vamos contar tudo sobre a UTA. Aconteceu alguma coisa com o Shanks e a UTA? Eu sempre... Shanks! Por que você fez isso? Ele me abandonou. Ele fez isso pra te ajudar. Vou cruzar todo esse mar azul Com a minha música, todos viverão em paz e serão felizes. One Piece Film Red O outro Tchau! E aí